Música Fala galera, tá rolando um sorteio muito foda em parceria com a Nest Store e alguns youtubers, mano De duas facas da nova caixa, uma Ursus Máscara Urbana no valor de 500 reais E uma Navaja Floresta Boreal no valor de 320 reais As duas no estado field tested, mano, float muito bom, as facas tão lindas, mano Então não deixa de participar, o link vai tá na descrição, corre lá, vai que você ganha, demorou Boa sorte a nós com um minuto, valeu Música 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 Tem um clasho. Só um diga por Shroud. Eu vou jogar. Vamos lá. Pode vir CT? Cara, eu tô CT, só se ele passou já base-base mesmo. Eita, ele tava aqui no... Corte rápido. Flaca. É Tramontina. Detemos a auto éracha. Mas não tem mais o marido. E voilà... F nylon vai ser feioi. Fua, egg. Ah, Selma. Fala a dragão. Fala. Depois de ver esse clipe do West Liga, resolvi mostrar pra vocês que ele pode estar certo, vou comparar jogadas dos dois e vocês decidem quem é o melhor sem clubismo. Eu vou dar uma olhada. FUUUK! Eu nem preciso falar nada, não é mesmo? Olha esses flicks que ele deu, deixem nos comentários quem você acha melhor. Eu acho que como capitão, eu sou o melhor que falem. Abre paladins e vamos jogar, mas nem que me pague, é tipo pedir pra jogar LOL, cara. Não me pede um negócio desse, entendeu? Pede pra eu comer o cocô, mas não me pede pra fazer um negócio desse. Caralho, o maluco é bravo, porra. Vou começar assim, Cleiton rasta, vai fazer a galera debochar legal, ao som, no cabeça de gelo. Olha a perna! Eu não aguento mais com a morra dessa arma. Meu Deus, parece uns cavalos. Ah, não! Meu Deus! Brasilian Counter-Strike has been led by the play of SK Gaming, but it has not solely been a one-team story. Yet, Immortals always stumbled when it came time to qualify for the Major, finally securing that coveted spot. They are driven by the desire to embark upon their own quest for gold, tempered by the consistent style of Bolts, who has played in the playoffs of majors already. New Talent, KNG, brings the kind of off-ping Brazil is famous for. Oh, foi o mesmo. Ah, meu Deus, tomei uma porrada na cabeça! E quem que eu dei TK? No machadão, no machadão. Tem um caixa... TK? 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 Ah, eu apareci mesmo, velho. TK? TK? Eu falei! Eu ia falar não, mas o 17 tá cheatando, viu? Voltou, ó. 360 aqui já. Para, eu acho que... Que isso? Bom, finalmente chego na parte que todos estavam esperando. No próximo clipe vou mostrar para vocês que o Kiki do Fênix foi previsto pelo verdadeiro. Caiu na academia o negócio? Deslocou o ombro, mano. A serpente tá saindo. Meu Deus do céu, já era, galera. Próximo major acabou, cara. Próximo major acabou, cara. Vocês ouviram? Próximo major acabou, cara. Próximo major acabou, cara. Fallen jogou uma macumba verdadeira. Depois que ele falou nisso, o menino Lincoln Law nunca mais jogou o Major na carreira. E hoje não joga mais CS. Só não vê quem não quer. Fallen é na verdade um Illuminati que quer dominar o mundo. Pense nisso. I got nothing but dreams. I'm just young enough to I'm fucked up. E aí Aí We're young enough not to know what to believe in Young enough not to know what to believe in If I can live through this